A caravana, como nós a chamamos das águas, que é a visita dos bispos do Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró e Caicó, é a realização de um sonho que nós guardávamos há muito tempo no nosso coração. Conhecer a partir da necessidade de água que nós temos, onde poderia vir a água no sonho da transposição do Rio São Francisco. Por isso partimos do último açude que está na diocese de Mossoró, o açude Armando Ribeiro, um açude grande, uma barragem grande de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água, que hoje está abaixo de 20% da sua capacidade e que por isso se torna realmente um desafio, sobretudo para as grandes cidades. A água desse, dessa barragem, chega até pertinho de Natal, até Santa Maria, chega em Mossoró, chega em todo o Vale do Açú e chega até no Sertão, até o Mino Alfonso, que é bastante distante. De lá para cá, nós passamos a barragem do Otisica, a barragem do Buqueirão e depois todas as outras, e vindo, chegando a Jati, onde vimos realmente que deveria sair da bacia do Rio Rio São Francisco para entrar na bacia do Piranha e até do Norte do Ceará. Diria que foi uma alegria ver que os trabalhos andam, porque nós somos muito conhecidos pela imprensa e o fato de constatar que temos esperança a curto prazo, porque o secretário prometeu que para o final do ano a água poderia chegar até, pelo menos, o próximo Buqueirão, isso enche um coração de alegria e faz com que realmente, aquela antiga ideia e convenção que a seca é um problema muito grande, muito complexo, é um problema com o qual nós temos que conviver, por isso, porque é um problema endêmico do Nordeste e que deve ser enfrentado por muitas ações, ações muito simples, como aquela de guardar e de poupar água. Mas, por exemplo, não há dúvida de que a Bolsa Família foi uma grande ajuda para o nordestino permanecer no seu lugar, sobretudo no campo. A cisterna se tornou, aquela iniciativa de um milhão de cisternas, se tornou um instrumento que o povo fez e que o povo hoje tem na mão para guardar água, água limpa ou água de reserva, porque se bem fizesse o exército, o planejamento, poderia dar uma cisterna cheia a cada três, quatro meses nesses anos de seca. Hoje, nós completamos o quarto ano de seca e quem sabe que não temos que experimentar o quinto ano. Por isso, como a Bolsa Família tirou aquelas frentes de emergência que via 500 pessoas, não fazer nada de uma estrada só para passar o tempo, Assim, a cisterna tirou aquelas 40 latas das crianças que pegam quando chega o caro Pima. Assim, realmente, a ideia é que essas obras vêm completar as obras pequenas que o povo, as iniciativas populares podem fazer e vêm ajudar o nordeste a superar esse momento com um empreendimento que só o governo pode fazer, que realmente são super necessários para poder enfrentar e resolver o problema do nordeste, que hoje é de séculos, já Pedro, o imperador, queria doar as pérola da própria coroa para resolver o problema, mas ainda está longe. Mas isso é um momento de esperança. Eu diria que a caravana conclui voltando cheia de esperança. Esperança que um dia essa água, na beira da qual nós estamos um pouco registrando no São Francisco, chegue até lá. Que essa interligação de bacias hídricas seja realmente um sonho que possa acontecer maior um dia, mas que isso possa realmente ser uma conquista, pois a água é um bem de todos, é um direito que cada um tem, e sem dúvida, sem água não há progresso, não há possibilidade de libertação do nordeste. E um dia pode ser que nós, revertendo essa situação de hoje, possamos encontrar um lugar amável para se viver, de um lugar autosustentável no nordeste.